Elas voltaram com tudo, são menores, mais econômicas e custam a metade do preço das motos convencionais. O nosso atrativo maior é justamente por não ter impostos. O que são impostos? IPVA e seguro. Mas o que tem feito da cinquentinha, a bola da vez, é a falta de fiscalização. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, os órgãos municipais de trânsito, como a BH Trans, são os responsáveis pelo registro, licenciamento, fiscalização e arrecadação das multas decorrentes de infrações envolvendo os ciclomotores. Como a cidade ainda não estabeleceu as regras, muita gente acredita que pode sair por aí, pilotando uma sem habilitação ou pagamento dos impostos. Para pilotar um ciclomotor, que tem velocidade máxima de 50 km por hora, é preciso uma autorização emitida pelo DETRAN. O processo para retirar o documento é o mesmo de quem pretende ter uma habilitação na categoria A. Ao perceberem que o processo de concessão da ACC é similar, é bem próximo da categoria A, Elas preferem tirar a categoria A, ficar habilitado também para a condição de motocicletas e ter assim a condição de conduzir um ciclomotor de forma legal e de forma justa, é habilitado pelo órgão de trânsito. Em Minas, apenas os filiados ao Sindicato dos Trabalhadores Autônomos Motociclistas têm permissão para pilotar a cinquentinha sem o emplacamento no Estado. São os municípios quem tem que normatizar, vamos dizer assim, a fiscalização e o registro desses veículos. Sendo registrado, sendo licenciado, tendo toda essa documentação, o que a gente tem que buscar é a paz e a segurança no trânsito. Primeiro da gente que está conduzindo o veículo, como daqueles demais usuários da via pública. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, comete infração gravíssima quem é flagrado dirigindo esse ou outro tipo de veículo sem carteira, com o documento caçado ou suspenso e ainda com a habilitação para uma categoria diferente. O condutor tem que pagar multa e o veículo é apreendido. Em caso de provocar algum dano, ele pode ainda ser condenado a uma pena de seis meses a um ano de prisão.